Olá turma, hoje nós vamos começar a disciplina de segurança no trabalho, meio ambiente e saúde para o curso de rede de computadores. Eu sou a professora Liana, sou professora aqui da casa do instituto, no campo de campo maior e vou ficar esses três módulos com vocês. Nossa emenda contempla três unidades, segurança do trabalho, meio ambiente e saúde. Hoje nós vamos começar com segurança do trabalho. Quando eu falo em segurança do trabalho, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a evolução do trabalho em nossos tempos. A gente pode observar que o homem, pela sua capacidade de raciocínio, ele começa a ter as suas necessidades e com isso vai evoluindo e a gente pode observar que desde os primórdios ele ia atrás do seu alimento e através das suas necessidades é que ele vai evoluindo e buscando novos trabalhos. A primeira fase dele, a primeira fase se contempla onde o homem ele provia suas necessidades através da sua subsistência. O que ele necessitava, ele ia trabalhar e ir atrás. Um exemplo disso é através da caça e da pesca. Já com a segunda fase, a segunda fase, que é a fase agrícola, ele começa a plantar, a utilizar a terra que ele possui para atender suas necessidades. E a partir dessas plantações é que tudo que ele está colhendo ele pode garantir sua alimentação, sua subsistência e começa também a utilizar esse produto como uma troca ou venda. Já com a terceira fase dessa evolução do trabalho, tem-se a produção industrial, com a criação das indústrias, com as descobertas da energia hidráulica, das máquinas e do vapor, toda a sociedade passa a funcionar em função das indústrias. E com a revolução industrial a gente passa a ver que o homem passa a deixar a atividade artesanal, atividade agrícola para ir a trabalhar nas fábricas. Trabalhando nessas fábricas é a gente pode começar a observar que o homem passa a ter alguns acidentes dentro do seu ambiente de trabalho. A quarta fase da evolução trabalhista é a produção em série. São as indústrias automobilísticas, onde cada operário passa a fazer repetitivamente uma determinada função, acelerando assim a sua linha de produção. Assim, um trabalho sendo realizado em sequências, em grandes escalas, passa a atender a necessidade de mais indústrias. Já a quinta fase é a fase de automoção. É a fase onde surge as grandes tecnologias, a produção passa a ser mais automatizada, diminui-se mais a força braçal e muitos dos trabalhos do homem passam a ser substituído por máquinas. Ou seja, a globalização entrando no ambiente de trabalho. Já a última fase, que é a que a gente está vivendo agora da década de 80 para cá, é que devido a essa grande evolução da sociedade, muitos outros serviços deixam de ser oferecidos e algumas pessoas passam a terceirizar a mão de obra. Serviços como domésticos, serviços domésticos realizados nas nossas casas, lavar roupa, cozinhar. Então a gente passa a terceirizar esses serviços e assim o homem deixa de atender algumas das suas necessidades e passa a contratar outras mãos de obra para suprir suas necessidades. Com essa terceirização, muitos dos direitos que o trabalhador possui passam a ser esquecidos e a figura do sindicato também vai diminuindo. Então a conclusão que a gente pode observar nessas fases de evolução trabalhista é que tanto o processo de trabalho quanto o meio, eles vão modificar gradativamente o trabalhador. Então muitas dessas mudanças podem somar para o homem quanto também podem fazer com que ele sofra algumas restrições. Pode perder o espaço no mercado de trabalho. Então a gente tem que começar a observar e ver se realmente essa modificação da nossa sociedade vai contribuir para esse nosso ambiente. Então com essa introdução da evolução dessas fases do trabalho, a gente pode então ver que fora a evolução do trabalho, a gente também tem que se preocupar com a evolução das leis e a proteção ao trabalhador. Quando a gente fala disso, a gente tem que observar os direitos e os deveres que os trabalhadores possuem, como também a legislação trabalhista, a legislação de segurança do trabalho, a contribuição dos sindicatos perante ao trabalhador. Então fazendo um histórico sobre essas leis que protegem o trabalhador. Então essas leis surgiram desde 1700 com o Bernardino Ramazzini, onde ele vai selecionar, relacionar uma série de doenças que foram, que passam a afetar o trabalhador naquela época. De 1760 a 1830, com a revolução industrial, com a descoberta da eletricidade, com as máquinas a vapor, muitos direitos e deveres do trabalhador passam a ser mais observados. Em 1802 também surge a primeira lei de proteção aos trabalhadores, que é a lei da saúde e moral dos aprendizes, onde ele determinava um limite de hora trabalhada por dia, proibia o trabalho noturno e obrigava os empregadores a lavar as paredes das fábricas duas vezes por ano, tornando assim uma atividade obrigatória. Já no Brasil, a primeira lei de proteção ao trabalhador vai surgir só a partir de 1919, quando vai estabelecer que o trabalhador acidentado, ele não precisa obter qualquer prova de culpa do patrão para ter o direito à indenização. Aí, em 1930, começa a surgir o desenvolvimento do processo industrial brasileiro, com a criação do Ministério do Trabalho e a jornada de trabalho. Então, a partir desse momento, o trabalhador passa a ter seus direitos mais respeitados, onde vão se criar, no campo da segurança e da medicina do trabalho, os decretos-leis, que vão obrigar a criação das CIPAs nas empresas. Então, essa segurança do trabalho passa a ser obrigatória e tem que ser utilizada e disponibilizada ao trabalhador. Com a lei de 6.514, de 1977, ela vai alterar alguns itens da CLT, no caso, o artigo 5º, onde ela vai obrigar o empregador a disponibilizar um manual de segurança do trabalho em todas as áreas envolvidas no nosso campo. Então, essa portaria, juntamente com a portaria de 3.214, ela vai, então, aprovar as normas de regulamentação do Ministério do Trabalho. Atualmente, nós temos 33 normas reguladoras urbanas e 5 normas para os trabalhadores rurais. Aqui estão as seguintes normas. A gente vai falar um pouquinho sobre elas no decorrer da nossa disciplina. Fora também essas normas, existe também a Constituição Federal, que vai proteger o trabalhador, onde vai enumerar todos os direitos dos trabalhadores, a legislação previdenciária, que vai disponibilizar um plano de benefício da Previdência Social. Existem também alguns regulamentos e decretos específicos para as aposentadorias, o Código Civil e o Código Penal. Fora isso também, dependendo do ambiente de trabalho, existem as convenções trabalhistas, que são firmadas entre os sindicatos, os trabalhadores e as empresas, e algumas outras legislações sobre a segurança de medicina e trabalho, como também a de vigilância sanitária e algumas instruções normativas para beneficiar o trabalhador. Isso tudo aqui no Brasil. Fora isso também, existe também alguns conceitos, alguns itens que a gente tem que observar perante essa segurança do trabalho. Primeiro, a culpa do acidente. Quando acontecer algum acidente dentro do meio ambiente de trabalho, essa culpa, ela vai ser uma... do acidente, ela é possível provar que houve o quê? Uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia por parte de alguém, ou do trabalhador ou do empregador. Aí, nesse caso, cabe a responsabilidade civil para reparar esse dano. Quando o conceito durante um ambiente de trabalho for um dolo do acidente, o dolo já passa a ser quando uma pessoa que provocou o fato ou o infortuno agiu de forma intencional no sentido de provocar o acidente. Ou seja, ele provocou realmente, ele executou esse acidente. Já o dano moral, quando existe uma ofensa ou um desrespeito à pessoa. A responsabilidade civil é quando a ação ou a omissão causar o dano à outra que fica obrigada a reparar esse dano. A responsabilidade criminal vai caracterizar o crime que pode ocorrer na forma de culpa ou dolo. E a responsabilidade solidária, ela vai agir com culpa grave à contratante ou ao contratado, que não observar as condições mínimas de segurança do trabalho. E reparar também cabe colocar essa responsabilidade solidária. Então, a gente pode observar que tanto para o empregador como para o empregado deve-se seguir as leis de proteção ao trabalhador para que ambos consigam viver, conviver no ambiente de trabalho mais digno. Fora também esses conceitos, existe o Sistema Integrado de Saúde do Servidor Público Federal, que foi criado em 2006, 2007. O Sistema de Atenção à Saúde, também, em 2018. E os Ministérios de Planejamento e Gestão, em 2005, para ajudar o servidor público federal. O SISAS, ele vai proteger, é uma equipe multiprofissional de Vigilância Saúde e Vigilância Ambiental para o emprego, em que vai se expor a questão de perícia, médica que necessite, alguma vigilância ambiental, os locais de trabalho, a vigilância de elaboração de pareceres especializados, a coordenação, a readaptação ou uma reabilitação do empregado. Essa equipe do SISAS, ele é composto de médico, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionistas, enfermeiros. Então, é uma equipe bastante vasta que vai estar fiscalizando se realmente os direitos e os deveres do trabalhador estão sendo seguidos ou se estão de acordo com o que está perante a lei. Então, a gente falou tanto da evolução dos trabalhos, como também dessa evolução referente à legislação trabalhista, mas isso tudo vai servir para quê? Isso tudo vai servir para a gente saber o que realmente é necessário para eu ter noção sobre a segurança do trabalho em meio ambiente e as possíveis noções de riscos que possam acontecer no meu ambiente de trabalho. Quando eu falo em segurança, essa segurança são o quê? São ações e medidas adotadas em um processo de trabalho e tem como finalidade prevenir um acidente ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, a segurança do trabalho veio para a gente ver se realmente o trabalho que o empregado está executando, o ambiente em que ele está executando o trabalho dele tem conformidade, tem finalidade do que ele quer realmente estar sendo executado. Um exemplo, se eu hoje tenho uma gráfica, eu vou contratar o cortador, o artefinalista, então, será que eles realmente estão executando as funções dele? Então, quando a segurança do trabalho adentrar na gráfica, ele vai observar se as condições de trabalho do ambiente em que o cortador e o bloquista estão de acordo com a legislação dele, eles estão com o equipamento correto, eles estão trabalhando conforme a jornada de trabalho que está estipulada na convenção trabalhista, ou não, eles estão em péssimas condições, eles não estão tendo um intervalo de descanso. Então, isso tudo eles também podem observar. Então, a segurança do trabalho vai ver se tudo tem conformidade, conforme o trabalho que o empregado está executando, através de ações e medidas preventivas adotadas no trabalho, para que ele vai fazer isso? Para evitar possíveis acidentes e prevenir doenças. Assim, o que a segurança do trabalho vai promover? Vai promover a melhor qualidade de vida no ambiente laborativo. Então, essas ações preventivas e medidas preventivas executadas pela segurança do trabalho, elas vão ser adotadas de caráter técnico, administrativo, educacionais e organizacionais. E quem é que vai ficar responsável por essa segurança do trabalho dentro da empresa? Quem vai ficar responsável por isso são todos que dependem da empresa, que estão envolvidos nessa corporação para ajudar o trabalhador. Se eu tenho boas condições de trabalho, se eu vou disponibilizar equipamentos corretos, então, o meu empregado vai executar todas as atividades de forma precisa e eu vou poder precaver de qualquer tipo de acidente ou evento que possa acontecer dentro dessa minha empresa. Quando eu falo em segurança do trabalho, eu também tenho que observar os seguintes termos. Primeiro, o perigo. O perigo pode acontecer dentro do meu ambiente? Pode. Quando eu falo perigo, é qualquer situação que tenha o potencial de causar um dano, uma lesão, uma doença ou uma alvaria. Então, eu também tenho que observar isso. Ou eu posso também ter um possível risco, que é uma probabilidade de acontecer um eventual dano grave que possa causar um prejuízo e resultar em algo em meu trabalhador. Então, o risco, ele é uma exposição ao perigo com uma gravidade do dano. Então, eu tenho que pesar bem em todas as regras que eu vou disponibilizar para o meu trabalhador para que essa segurança do trabalho previne esse risco ou perigo que possa acontecer com ele. Quando esse risco acontece, eu posso também classificar, avaliar ele. Essa avaliação desse risco, a gente vai observar a estimativa desse risco acontecer. Qual é o aspecto qualitativo e quantitativo dele. Quando eu vou avaliar, eu vou identificar todas as situações de não conformidade dentro desse meu ambiente de trabalho. Eu vou estimar o grau de potencialidade, observando alguns parâmetros médio, grande, pequeno, toleráveis, leves, moderado, grave e crítico. Então, eu vou observar aquele meu ambiente. Se dentro daquela gráfica, como foi o exemplo que eu citei, o trabalhador, ele está executando sua atividade, mas ele não tem o sapato adequado. Ele está trabalhando de chinelo e sem camisa. Ele pode correr o risco de algum equipamento danificar, causar uma queimadura. É um risco que ele pode acontecer, que ele está provocando quando não está com as condições necessárias para estar no ambiente de trabalho. E quando eu avalio esse risco, eu vou fazer um processo de análise e avaliação dele. Como? Primeiro eu vou identificar quais são os agentes nocivos desse risco. Vou verificar qual é a densidade e a concentração de acontecer esse risco. A forma que esse meu trabalhador vai estar exposta e o tempo de exposição a esse risco. E eu vou assim ver qual é a eficácia da medida de controle que eu devo colocar para prevenir esse risco, estimar o grau de potencialidade e ver os possíveis danos ou consequências que esse risco vai causar à saúde dele. Como o exemplo da gráfica, lá no ambiente, existem materiais nocivos que o bloquista ou o cortador vão ter acesso. Então, eu tenho que me precaver esses possíveis agentes nocivos. É tanto que durante o trabalho que ele é executado, tem que se observar as possíveis situações que vão acontecer com esse trabalhador. Então, a gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente já vai ver a próxima unidade que é referente ao meio ambiente. E aí Legenda Adriana Zanotto